Foi na BR-280. Carlos Carraro, 55 anos, foi encontrado inconsciente na margem da rodovia. Ele foi atendido por uma equipe de socorristas e encaminhado ao hospital em Palma Sola, porém não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois. O carro envolvido no acidente não foi localizado pela polícia, que agora deve instaurar um inquérito para investigar o caso.